Música Fala galera, começando o nosso resumo tático de hoje com a derrota da Dinamarca pra Austrália que classificou a Austrália para os ditáveis de final quem diria que nesse grupo D quem passaria de fase seria a Austrália e não a Dinamarca esse foi um jogo que valia a vaga direta, a Tunísia ainda tinha chance, mas precisava de uma combinação de resultados acabou que no final das contas ficou até perto, mas de qualquer maneira foi um resultado surpreendente a segunda vitória da Austrália nesse grupo, que tinha vencido a Tunísia e agora vencendo a Dinamarca e passa com 6 pontos pra próxima fase em segundo colocado do grupo Bom, começando pelas escalações do jogo, porque foi um jogo em que a Dinamarca que variou linha de 5, linha de 4 nessa Copa do Mundo, veio com linha de 4, o Kia Air ficou no banco de reservas então veio só com 2 zagueiros e veio com a sua terceira opção de 9 no terceiro jogo consecutivo a Dinamarca que tinha começado a Copa com o Dolberg no primeiro jogo, no segundo jogou o Cornelis no terceiro jogou o Bright White, então na posição ali que a Dinamarca não tem ninguém muito fixo acabou dessa vez começando o Bright White e foi um jogo em que a Dinamarca teve mais posses de bola, teve mais construções de jogo conseguiu impor o seu ritmo pra cima de uma Austrália que preferia se defender a Austrália, lembrando, podia se classificar mesmo com um empate, dependendo do resultado de Tunísia e França e talvez tenha sido os melhores primeiros 45 minutos da Dinamarca nessa Copa do Mundo foram os melhores momentos, os melhores minutos da Dinamarca ao longo da Copa inteira a Dinamarca conseguia atacar ali, encontrando o Bright White, fazendo os pivôs, conseguindo conectar ali os seus pontas, os laterais conseguia chegar muito também com a dinâmica que estava funcionando bem pelo lado esquerdo com o May e com o Lindstrom, os dois ali, ora um fixava o lateral direito da Austrália que nesse jogo foi o Degenek, que a zagueira de origem, mas jogou como lateral ora o May fixava o Degenek e o Lindstrom entrava no espaço ora o Lindstrom fixava o Degenek e o May entrava no espaço então essa dinâmica pelo lado esquerdo da Dinamarca era o que estava funcionando de melhor era o que estava fazendo a Dinamarca chegar com um pouco mais de perigo perto do gol da Austrália mas ainda assim foi um primeiro tempo em que a Dinamarca dominou, teve mais força, finalizou mais mas não teve aquela chance clara de gol conseguia ter dinâmicas boas até chegar ali próximo da área mas na hora de chegar na área faltava um pouquinho de poder de fogo para conseguir fazer o gol ou até gerar algumas chances de mais perigo a Austrália que estava tentando fazer uma marcação um pouco mais forte tentando impor seu ritmo de jogo de mais duelos, de mais imposição física alternou bons e maus momentos nesse primeiro tempo de uma marcação mais forte teve momentos em que conseguiu marcar melhor e impediu que a Dinamarca chegasse teve outros momentos em que não conseguiu marcar bem e aí a Dinamarca chegou próximo do gol com um pouco mais de frequência só que aí vem o intervalo, vem o segundo tempo e a Dinamarca faz uma substituição que tira o Christensen lateral direito que estava ficando um pouquinho mais na base para liberar o Meire pelo lado esquerdo e coloca o Alexander Bar e aí a Dinamarca passa a ter dois laterais de mais chegada pelos lados e a Dinamarca começa a construir muito jogo por fora muito jogo pelos seus corredores laterais e a ficar também mais exposta porque não tinha mais o Christensen ajudando os Aguiers em transições, por exemplo, na hora que sofria contra-ataques e a Austrália estava montada para tentar contra-atacar então subia com os dois laterais, os pontos se centralizavam o Eriksen ficava ali um pouco mais perto dos Aguiers para buscar jogo tentar construir o Hoiberg é a mesma coisa mas passou a ter um jogo muito por fora de muito achar os laterais para cruzar na área e a gente sabe que a Austrália é o principal ponto forte ou talvez o melhor ponto forte dessa Austrália são os duelos aéreos não à toa a Austrália venceu mais do que o dobro dos duelos aéreos da Dinamarca ao longo desse jogo a defesa estava se sobressaindo muito em relação ao ataque então o segundo tempo foi o segundo tempo que a Dinamarca não conseguiu mais construir as mesmas dinâmicas e as mesmas jogadas que estava fazendo no primeiro tempo e passou a cruzar na área, cruzar na área, cruzar na área e aí consagrou os zagueiros australianos que foram muito bem nesse aspecto como eu disse, a Dinamarca começou a ficar mais exposta e a Austrália estava ali tentando encontrar um contra-ataque até que no momento conseguiu encontrar esse contra-ataque usa ali o pivô do Mitchell Duke o Mitchell Duke abre do lado esquerdo e aí o leque é acionado para sair ali para cima da Dinamarca consegue fazer uma boa jogada dribla, finaliza no cantinho do Schmeichel abre o placar da Austrália faz um a zero que acabou sendo até o placar final do jogo então assim, foi um contra-ataque uma chegada, uma escapulida na Austrália fez o gol e a Dinamarca começou a ir para cima com tudo botou atacante, começou a empilhar atacante mas sem conseguir ainda levar nenhum tipo de perigo realmente a Dinamarca me parecia um time muito mentalmente frágil fisicamente cansado enfim, não conseguiu nem impor aquele abafo para a Austrália foi um jogo realmente que a Dinamarca não conseguiu mostrar suas forças aliás, a Copa do Mundo da Dinamarca foi bastante decepcionante eu esperava, eu pelo menos esperava bastante da Dinamarca esperava que a Dinamarca fosse longe principalmente pelo que tinha feito na Eurocopa pelo que fez na National League por esses últimos anos do ciclo da Dinamarca é um time muito competitivo chegou a ganhar da França em outras competições enfim, e na Copa do Mundo saiu sem nenhuma vitória aliás, saiu com duas derrotas e um empate foi realmente a última colocada do grupo realmente foi uma Copa do Mundo bem decepcionante da Dinamarca por outro lado, a Austrália que chegou cheia de desconfiança chegou sem estar no seu melhor momento acaba conseguindo se classificar se sofresse um gol ali na reta final da Dinamarca e o jogo terminasse empatado quem passaria seria a Tunísia que acabou vencendo a França no último jogo a gente vai falar já já sobre essa partida mas a Austrália acaba conseguindo passar de fase chega nas oitavas e talvez já tenha conseguido atingir o seu ápice é claro que vai depender aí de quem a Austrália vai pegar nas oitavas mas a Austrália chegou no seu ápice na Copa do Mundo conseguiu passar de fase e realmente foi bem surpreendente a situação que terminou esse grupo da França, Dinamarca, Austrália e também da Tunísia bom, indo agora para a vitória da Tunísia sobre a França surpreendente vitória da Tunísia nesse último jogo desse grupo também e só para relembrar aqui quem não assistiu o resumo tático de ontem como os jogos são simultâneos esses jogos da terceira rodada da última rodada da fase de grupos são simultâneos eu acabo escolhendo um jogo para assistir com um pouco mais de rigor e conseguir analisar um pouco mais no detalhe e desse grupo o jogo que eu escolhi foi Dinamarca e Austrália por isso há mais detalhes sobre a análise de Dinamarca e Austrália do que vai ter da Tunísia e da França onde eu vi ali um compactozinho dos melhores momentos e vou trazer aqui alguns detalhes sobre esse jogo mas nada com tanta profundidade porque eu assisti Dinamarca e Austrália nesse mesmo horário bom, de qualquer maneira foi um jogo em que a França veio com um time completamente reserva e aí mostra como a convocação do Deschamps até por conta também das lesões que foram tendo os franceses ao longo da Copa do Mundo está bem desequilibrada porque foi um time totalmente reserva com Camavinga de lateral esquerdo com o de Sassi de lateral direito Guenduzi ali jogando um pouco mais avançado enfim, foi um time bem bem diferente ali bem complicado por deixar conseguir montar o time poupar todo mundo e ainda montar ali um 11 titular que fosse minimamente competitivo minimamente competitivo que eu digo assim sem ter que fazer tantas variações sem ter que fazer tantas improvisações do outro lado a Tunisia teve pela primeira vez no primeiro jogo o Cáser como titular o Cáser que não chegou 100% fisicamente chegou lesionado nessa Copa do Mundo não joga no primeiro jogo no segundo jogo ele entra ali por volta dos 20 25 minutos do segundo tempo e nesse jogo ele começa como titular e eu estou focando muito no Cáser porque o Cáser é o principal jogador dessa equipe da Tunisia não à toa se você pegar aí os melhores momentos as chances mais perigosas que tiveram no jogo o Cáser participa de todas as ações ofensivas praticamente da Tunisia tudo passa nos pés dele inclusive o próprio gol o gol é uma jogada que começa no meio campo dá a bola nele ele vai conduzindo conduzindo passa do Varane passa inclusive até com muita facilidade do Varane a abordagem do Varane no lance do gol foi bem ruim para mim no meu ponto de vista mas enfim o Cáser foi carregando carregando chutou para o gol o Cáser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto